Três projetos estavam na pauta da Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. O primeiro analisado foi de autoria do vereador Permine Monteiro, que reconhece o município de Campinas como destino turístico Pet Friendly. Senhor presidente, eu conheço o projeto, aliás, parabenizo o autor do projeto por reconhecer o município como destino turístico Pet Friendly e nós votamos favorável junto com o parecer, tá bom, do vereador Luiz Cirilo. Vereador Cirilo, vereador Cecílio. Senhor presidente, eu sigo o relator, voto favorável também. Vereador Nelson. Favorável também, ao parecer. Com três votos favoráveis, o meu são quatro votos favoráveis, aprovado o projeto. O item 2 foi a votação do projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui a política municipal de incentivo à floricultura de qualidade. Quero saber qual que é o voto do senhor nesse projeto. Voto favorável, senhor presidente. Ao parecer do meu nobre amigo, o vereador Luiz Cirilo. Muito obrigado. Obrigado a você. Vereador Cecílio. Sigo o relator também, voto favorável, presidente. Obrigado. Vereador Nelson. Favorável ao parecer também, presidente. Com três votos favoráveis e o meu, quatro votos. Aprovado o projeto por unanimidade. No item 3, os vereadores deram o parecer ao projeto de lei de autoria do executivo, que institui o selo empresa Amiga da Mulher. Senhor presidente, eu também acompanho o parecer sugerido pelo vereador Carlinhos Camelô. Sou favorável, senhor presidente. Obrigado. Vereador Cecílio. Voto favorável também. Sigo o relator, senhor presidente. Obrigado. Vereador Nelson. Favorável ao parecer, presidente. Com três votos favoráveis e o meu, o projeto está aprovado. Ao término, o presidente da comissão, o vereador Eduardo Magoga, abordou o trabalho que a comissão realiza com os munícipes que procuram a pasta. Esta semana, um consumidor da cidade de Campinas e munícipe ali do Jardim Miriam, teve um problema no empreendimento, vereador Carmo. E esse empreendimento está abusando das cobranças que não estão nas cláusulas dos contratos. Sugeri ele, como presidente, que ele viesse ao meu gabinete e nós pudéssemos orientar e encaminhar ele para o PROCON da nossa cidade, que tem tido uma atuação muito importante. E no começo do ano, trouxemos relatórios muito favoráveis a esse trabalho. Então, quero deixar pontuado e registrado aqui nessa sessão de hoje, que a Comissão de Economia e Defesa dos Direitos Consumidores está atuando na cidade, sim. E está aberto aqui a estar orientando as pessoas que têm problema na nossa cidade.